Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo de manhã, tarde ou à noite Então bom dia, boa tarde, boa noite E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo nesse museu de Belas Artes Vou dar uma entrada ali, vou ver se pode realmente filmar Até agora todos os locais que eu tenho ido em Córdoba Tem permitido filmagem, tem permitido fotografias Então isso aí é fantástico, você acaba divulgando a cultura do local E também, para mais pessoas possam conhecer E também programar sua viagem para quando vier aqui para a Espanha Bom, eu vou então fazer essa visita no Museu de Artes De Belas Artes aqui de Espanha E vamos ver ali se paga e quanto paga E se dá para filmar lá dentro, bora lá? Então gente, eu estou aqui no Museu de Belas Artes Ela falou que eu posso fotografar e filmar Só num pó de flash, tá? E também custa 1,50€ Mas se você é morador da União Europeia No meu caso eu tenho o documento de Portugal Não paga nada, tá? É gratuito Vou fazer para cá Não vou filmar tudo também Porque eu quero eu ficar visualizando aí a arte, tá? Fantástico, gente Meu Deus do céu A arte é uma coisa que toca no coração da gente também, né? Esses quadros aqui, olha Todos que estou filmando aqui nesta planta É de Baltazar de Águila O pintor É de Baltazar de Águila Arras O pintor O pintor O pintor O pintor A arte é uma coisa que toca no coração da gente também Então galera Mas é arte sacra mesmo, né, gente? Olha, vamos ver aqui. Augustin de Castilho. São todos artistas de Córdoba, gente, olha. Vou fazer um panorama geral para vocês e vou eu observar a arte, porque eu não sou uma entendedora da arte, mas eu sou uma apreciadora da arte. Gente, isso aqui é uma pintura de São Tomás de Aquino, feito por Juan Penhalosa e Sandoval. Bem grande o museu, viu, gente? Olha, muita coisa aqui para ver, precisa vir com o tempo mesmo. Tem umas cadeirinhas que você pode sentar. Fantástico, maravilhoso. Muito bonito. Eu vou entrar aqui nessa área das esculturas. Vou sentar para curtir um pouco. Olha isso. Olha isso. Como que pode, não? Uma pessoa, o ser humano tem tantos talentos, né? E acaba usando para o mal. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Muito bonito. Quem é esse senhor aqui? Vamos ver. Então, gente, todas essas esculturas que estão aqui, inclusive aquela de Sêneca, ele é de Mateu e Núbria Leinosa. Ele que fez todas essas esculturas e essa aqui seria um autorretrato dele, então, que o senhor estava me explicando. Muito bonito, muito bonito. Essa estátua de Sêneca aqui, gente, é espetacular. Parece que a gente está vendo ele na frente aqui. Gente, esse prédio aqui, ele foi fundado como um hospital que deveria ser uma capela, então. A capela, aqui estava custodiado o Cristo da Caridade, que está na igreja, está no pátio de São Francisco. Entendi. Então, gente, aqui era um hospital, ali tem a capela e hoje virou, então, museu, porque acabou não sendo mais utilizado como hospital. Na que época que parou de funcionar como hospital? O início foi assim. Então, gente, olha, este quadro grande aqui, olha, chama Cavário da Inquisição. E esse aqui é um autorretrato, então, de Antônio de Castilho e a sua esposa, segunda esposa dele. Ele fez um autorretrato, então, olha, até arrepia. De fantástico, gente, que é isso daqui. Eu vou sentar. Eu vou sentar um pouco para apreciar. Eu vou sentar um pouco. Sim, sim. Que graça. Olha isso, gente, que fantástico. E o mais gostoso de tudo, grátis. Ai, que coisa maravilhosa. Se bem que também se fosse pagar tão baratinho, 1,50 euro só, gente. Vou apreciar um pouco aqui, tá? Bom, gente, vou finalizar o vlog de hoje. Então, aqui foi no Museu Belas Artes. Fantástico. Seu Manuel também, muito hospitaleiro também. Ele foi explicando para mim. Lógico que 70% do que ele falou não entendia nada, né? Só concordava com a cabeça ali, mas não estava entendendo muita coisa que ele estava falando. Mas deu para ter uma noção ali dos artistas. Ele explicou, por exemplo, ali o teto da capela que foi pintado pelo irmão do Antônio de Castilho. Então, algumas coisas eu entendi. Mas como fala muito rápido, a gente acaba tentando ficar assimilando ali, mas não consegue muito. Mas vale, porque assim, mesmo que um pouquinho que você aprenda, já é válido aí para você levar com você na sua alma. Bom, eu deixo aqui um grande abraço para você pedindo sempre o seu like. Se você não é inscrito ainda, inscrita ainda, se inscreve. Também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E vamos continuar aí com mais vlogs ainda aqui em Córdoba. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!